O que é que quem fala é o Lobinho Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera Bom galera, hoje eu tô trazendo um lado muito legal gente Gente, se vocês verem, vocês não vão acreditar Eu não sou o primeiro youtuber que traz isso, mas pelo menos eu tenho trazendo pro meu canal Mas gente, eu não vou poder estar disponibilizando ele pra vocês, porque eu não sei como fazer isso Deixa ele na descrição, mas se vocês quiserem saber eu baixei no canal do GabrielJTFBrasil Então gente, bora lá pro Adam Gente, aí você vem aqui na aba da espada Vem aqui no coiso Aí você vem aqui na semente e pega a cenoura no palito Gente, olha isso gente Olha gente Isso daqui é uma Lamborghini Só que tem mato dentro dela É não gente Aqui é uma Lamborghini, olha gente Ai, desculpa Olha gente Olha gente Olha como tá bonito Olha o retrovisor vai lá vou pegar a chave que dá uma volta nela a minha lamborgueira a gente vai fazer esse vai ter esse carro no nosso sub-vival né eu nem sei onde ele foi parar vamos ter que fazer um oi 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 do barco O barco não quer mais andar não, é a volta dele queimou, anda, ele anda louco, aí ó, vai, 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 tá andando devagarinho, é? É, oh, loucura, vai, 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 peraí, 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 deixa eu ficar aqui, Onde, onde tu foi? No banco de trás, ah não, e o que é isso atrás de mim? É o banco, Se é isso daqui sabe por que que é o, eu dei um bloco de trás aqui, deixa eu ver como é, o volantezinho, lê, 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 aqui é, 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 mas, quero, 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 meu bem, saiu do carro, eu quero ficar em cima do carro, eita carro fantasma, carro fantasma, Também he shot foda, atravessou o chão, olha lá, ah, ah, peraí, ele atravessou o chão aí, não, é, tu bateu ele, baita aí bá, esse daqui era uma, se eu derramo, não, o duentro carro tomou aí, tem ali, tu vai cair E aí, cara. Coloca aqui tudo. Olha o tanto que ainda tem carro louco. É uma Lamborghini, meu filho. Lamborghini, carro mais baixo que eu acho. Olha, esse carro aí tá bem realista, olha. O carro flutua. Flutua. Olha o pneu dele. Ah, flutua. Ah, não. Flutua, flutua. Olha o pneu, peraí, peraí, peraí. Ah, isso me deu grande. O carro flutua caiu. Olha aí. Caiu um pouco. Deixa eu andar aqui um pouco, meu, tá? Eu vou tirar ele daqui. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi pouco mesmo. Foi só mostrando o Adam que eu queria trazer pra vocês. Trazer pra vocês. Meu carro tá querendo andar aqui. Feito um doido. Não, 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 não vai pra cá, não, não, não. O carro tá querendo andar. Esse é o Adam que eu quis trazer pra vocês. Mais um vídeo. Porque, galera, o canal não pode ficar sem vídeo. Um canal sem vídeo não existe. Não é canal. Então, gente, também quero avisar que a maioria dos vídeos o Outro X não vai estar. Porque ele tá estudando de manhã e eu à tarde. Então, é isso. Então, me desculpem pela falta de vídeos essa semana. E na semana passada. Eu vou trazer vídeos, mas vai ser, mas não vai ser muitos vídeos igual os dias anteriores. Ó, gente, o jeito que eu estacionei o carro. Eu nem acredito que foi eu que estacionei. Tá chovendo aqui. Ó, eu estacionei o carro na beira da água. Ó, ó. Mamãe, você quer ver esse que é, mamãe? Você quer ver esse que é, mamãe? Você quer ver esse que é, mamãe? Eu estou fazendo o carro na beira da água. Eu vou ligar. Aí depois eu liguei, desculpa pra te ligar. Aí eu aperto o meu cheiro e te liguei. Ô, louco, gente. Ela tá praticamente caída na água. Só esse pneu aqui que tá um pouquinho que eu não deixando sair. Tem mais pra lá. Tem mais pra lá, Pedro. Pedro, você está comendo. Ó, louco. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pera, pera, não, 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 não. Não pode terminar sem ninguém. Ah, não pode terminar sem o quê? Sem o quê? Sem o quê? Vamos ver que eu falo contigo. Oi. Bem. Gente, eu só quero que vocês deixem um like pra eu e o Tratirinho fazer uma série de survival, gente. Gente, talvez a gente tenha esse carro no survival. Mas não tem o crafting dele, gente. Então, desculpa. Vamos ter que pegar. Vamos ter que pegar no Criativo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Muito obrigada por terem assistido até agora. Então, dá um favorito e compartilha aí. Fui.